Olá pessoal, estou lá com vocês, hoje a gente está aqui com o Sassu Sinha E gente, hoje eu estou com pena de Sassu, porque ela vai me enganar, meu pequenininho Gente, então vamos lá? Dá pausa Gente, cheguei aqui no médico, então eu vou entrar Oi? Sofia, chaga de liga Quer a certidão, tem um cartãozinho? A certidão é um cartão A certidão é um cartão A mandela, amiga, Sofia, chaga de liga Sofia, chaga de liga Tinha um cartãozinho Tinha um cartãozinho Um cartãozinho está aqui E a certidão As duas enfermeiras estão aqui Essa aqui é a enfermeira Essa aqui vai dar a vacina Pode ir lá Calma, filha Calma, filha Calma, calma Calma, Bupi, calma Calma, é paninho, doutora? Não está nela? Tem Cadê? 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 Ela lá atrás Essa vai ser Você Você Bota palma Vem me limpar o sangue Meu Deus Seu Seu Te dói Gente, olha quanto sangue saiu Da perna dela Que doutor Aqui Enfermeira, você pode me dar certidão Aqui 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 Um cartãozinho Obrigada Agora, gente, nós vamos pra casa Gente, daqui a pouco eu volto, tá? Vocês Vê só a casa Vê Tchau